Hoje nós vamos ver o Minecraft mais bizarro e realista de todos os tempos. E ele começa com o Steve fazendo um buraco na areia e colocando água. E aí ele fez Obsidian. E agora ele vai pegar a Obsidian. 21 mais 37 menos 1. Quanto que é? Quanto que é? Comenta aí embaixo. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu não sei não. Não sei, galera. 21 mais 37 menos 1. Ah, beleza. Pegou um minério de esmeralda. Vai colocar a Obsidian aí. Colocou um negocinho. E agora ele vai multiplicar a esmeralda. Hã? O quê? Isso é fake. Isso é fake. É impossível ser real, cara. É impossível isso daí ser real. Não vou nem testar porque eu tenho certeza que isso daí é fake. Opa, Minecraft realista. Colocou uma neve realista no chão. E agora ele vai botar lava. Quê? Olha o que ele fez. Ele derreteu toda a neve. Mas a neve virou... A neve não virou água, ela virou carvão. Como assim, cara? Beleza, vai pegar a plantação. E agora ele vai colocar o trigo na fornalha. Não, ele vai colocar carne na fornalha. E vai colocar o trigo na crafting table pra fazer pão. É verdade, nem faz sentido. O trigo não dá pra colocar na fornalha. Pera, ele vai fazer o quê? Ah, não. Ele não vai fazer um pão com carne. Que é mais ou menos um hambúrguer. Ele fez um hambúrguer no Minecraft. Mas o pão do Minecraft não é um pão de hambúrguer. Como que ele fez um pão de hambúrguer? O pão do Minecraft nem é um pão de hambúrguer. Não faz sentido isso. Aí ele vai comer, né? E é isso. Comeu aí o hambúrguer, cara. Ia ser muito louco. Se eles fizeram um hambúrguer no Minecraft... Quê? Olha um sapo super realista, cara. Que doido. Nossa, cara. Ele vai atacar slime realista nele? Colocou uma slime realista pro sapo comer. Ele comeu uma slime realista. Tadinho. Credo, sapo. Vai fazer mal pra você, cara. Oh, oh. É... O sapo não gostou, não. Caraca. Uma slime realista, credo. Tá. É... Tem dois spawners de baú. Um de magma cube e o outro de... Sei lá. Raposa? O que é isso? Ah, magma cube. E o outro é o quê? Tá. O que ele tá fazendo? Ele tá transformando esses magma cubes em magma cubes pequenininhos. Beleza. Agora ele vai colocar o sapo. É verdade. É sapo. Tá, colocou um sapo. O sapo comeu uma magma cube e dropou osso. É... Pera, o quê? Dropou osso? Isso daí é osso, não é? Aquele bloco de osso. Eu acho que é... Não sei. Pera, o que é isso? Que bloco é esse? Hã? What? É um bloco de fóssil, não é, galera? Comenta aí. Que bloco que é esse? Eu não sei. Tá em inglês. Eu não sei qual que é a tradução desse bloco, mas eu acho que é. O fóssil. Ele vai acender uma madeira. Só que é com o fogo da vida real. Olha que bizarro. Caramba. Olha que louco, cara. Nossa, doideira. Ele vai botar fogo numa casa inteira? Nossa! Caramba, eu achei que essa casa tinha alguma coisa inflamável, porque pegou fogo muito rápido. Olha isso, cara! Que louco! Olha essa casa! Tadinho de que tá lá dentro. Beleza, vai criar um novo mundo. E agora ele vai colocar... Eu amo você! Tá bom. Eu também te amo, cara. Ah, ele vai colocar uma seed. A seed é 111-999-111-888. Coloca essa seed aí. Mentira, cara. Não é possível que seja uma seed bizarra. Não, 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 não. Impossível. Impossível. Não, 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 não. Eu vou testar, galera. Não é possível. Eu tenho que testar esse negócio. Eu tenho que testar essa seed, galera. Eu vou testar agora. Estou na direção de mundo aqui. Já coloquei a seed igualzinha a ele. E vamos criar o mundo. Vamos lá. Tá carregando e... Tá, tá igualzinho o dele. Tá no mesmo ambioma, mas não tá bugado, não. A tela tá normal, não tem nada escuro, igual tava no dele, cara. Então, é falso, galera. É falso, não funciona, não funciona. Beleza. Opa, Minecraft realista, hein. Nossa, olha essa abelha. Que doido. Ela tá presa no mel. Tadinha. Será que ele vai salvar ela? Ele vai sugar o mel todo da abelha. Nossa, num frasco só. E agora a abelha tá solta. Ela tá toda peludinha, fofinha. Parece um cachorrinho com asas. E agora ele tem o mel realista da abelha. E ele vai colocar em cima da árvore. Olha que doido. Caraca, dá vontade de beber esse mel, cara. Não dá? Nossa, que delícia. Quero o melzinho. Caraca, que da hora. Da hora, da hora. Que legal, cara. Tá com balde. O que ele vai fazer com esse balde? Vai pegar água. Vai fazer o que com balde, né? Vai pular. Fez a MNG. Muito bom. Agora ele vai abrir o baú. E tem um monte de maçã encantada dourada. E agora ele vai comer uma maçã. Vai pular. Vai. Nossa, tá caindo muito. Pera, ele tá... Ah, tá. Ele caiu pro fim do mundo. E ele tá... Ele achou um jeito de ficar infinitamente pra baixo. É isso. Ah, ele tá testando o limite. Duas horas depois, ele tá caindo a duas horas. Pera, agora ele tá comendo. Comendo mais. E continua. Eu pensei que ia ter, sei lá, chegar uma hora que o Minecraft mata você de jeito de outro. Mas não. Você pode ficar caindo infinitamente. Ai, credo. Uma aranha. Bizarra, hein? Assustadora e realista. Ai, credo. Bate nela. Tirando aí, cara. Cama com ela. Nossa, que doido. E agora ela virou pra tempo. Nossa, que louco. Não tá esperando essa aranha, não. Vai pegar a folha de árvore. E o que ele vai fazer com essa folha de árvore? Pegar a água. Agora, ele vai colocar a folha. E colocar a água dentro. Colocar a água dentro. Ah, isso daí todo mundo sabe, cara. Isso daí todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Maniclete atualizou. Todo mundo sabe. Mas eu acho que ele tá falando da lógica. Porque não tem lógica você conseguir colocar água dentro do negócio e não vazar água, né? Ah, mas pera. Ele colocou fogo e o fogo vai queimar um e não vai queimar o outro. Ah, da hora. Faz sentido. É, faz sentido. Faz sentido, faz sentido. E agora... Meu Deus, ele botou fogo nele mesmo. Meu Deus, eu não assisti. Porque você é muito noob, cara. Eita, que música é essa? Música de terror? Música épica, galera. Olha a neve realista. Ele tá... Nossa, pegou bola de neve realista. Ele vai jogar uma bola de neve realista. A música de tensão era só de zoeira mesmo. Porque não tem nada tenso aí, não. É só neve mesmo. Olha que legal. Nossa, ele vai fazer um boneco de neve realista. Na real, volta a música de tensão. Porque... Olha que louco. Ele vai fazer um boneco de neve. Um golem de neve! E é literalmente no formato de um golem. Nossa, que louco. E ele deu um gelo pra ele. Pra quê? Nossa, corre. Que toideira, cara. Olha isso. Boneco de neve realista. Ele tá com... Tá, o que ele vai fazer com isso? Vai colocar o bloco de skulk, o sensor, né? Sensor de skulk. E agora ele vai colocar umas lâmpadas. Toda vez que fizer barulho, as lâmpadas vão acender. E aí ele vai colocar carpete na frente. E o carpete vai fazer com que o som não faça som, né? É isso. É isso? Ele vai dar no carpete e não vai fazer som. É. Doideira. Doideira. Não faz som. Mas não faz nenhum sentido, né? Porque faz som sim. Tá fazendo som, ó. Dá pra ouvir o som. Só que o sensor não pega, né? Porque tem que ter alguma lógica. Porque senão vai ficar chato o jogo, né? Tá, mas isso daí todo mundo sabia, cara. Todo mundo sabia disso. Ele vai colocar diamante no chão. Ele vai fazer uma... Ah, ele vai fazer... Já sei o que ele vai fazer. Ele vai fazer beacon colorido. Cara, eu fazia há muito tempo atrás, quando eu jogava Minecraft... Pera, o quê? Ele fez um outro... Ele chegou... O quê? Isso é outro nível de... Caramba! Se você colocar só a placa de vidro colorida, não dá nem pra ver a placa. E aí ele muda de cor e nem parece que tem um vidro aí na frente. Isso é da hora. Isso é da hora. Isso é legal. Opa! O que ele ia fazer? Vai abrir o baúzinho. Vai pegar um mapa, uma bandeira e uma bigorna. Beleza. Com o mapa, ele vai... Sei lá. Beleza. Fazer um mapa. Beleza. Desenhou aí o mapa do lugar que ele tá. Agora ele vai colocar na bigorna uma bandeira. E a bandeira vai estar com o nome de... É... O Ichi que ama você. Tá bom. Agora ele vai colocar a bandeira. E vai colocar o mapa na bandeira? Ele vai colocar o mapa na bandeira? Espera, o quê? Nossa, dá pra marcar. Isso eu não sabia. Dá pra marcar a bandeira no mapa. E aí, você não se perde. Se você abrir o mapa, é só você ir... Caramba! Mentira que isso existe. Dá pra você marcar a sua casa e qualquer lugar no mapa. Que da hora. Tá. Colocou a árvore e vai crescer a árvore na terra. E a terra vai ficar no meio da árvore. Beleza. É um bug bizarro. Ah, é legal. Eu já ouvi falar esse bug. É da hora, é da hora, é da hora. É da hora, é da hora. O que que ele vai fazer? Uma plantação. Tá de noite. Mas ele vai colocar o osso. Ah, tá. Fazer bonimil. Beleza. Fez bonimil. Cresceu a plantação. Cresceu a plantação. Mas o que que é? O que que ele tá fazendo, cara? Fez a plantação. Agora vai colher. Tá. Suspeito! O que que ele quer fazer com tudo isso? Ele só fez pão. Ele só queria fazer trigo. Agora ele vai colocar... Ah, não, cara. Ele não faz isso comigo, não. Ele colocou um trigo, que na verdade é uma tocha. Você tá achando que você é o not safe agora? Vai fazer um negócio bizarro agora. Você acha que você é o not safe? Hum. Tá na vila. O que que ele vai fazer? Tem uma placa. Tá escrito diamantes. Na real, não tem diamantes nenhum. Seu sim... Hum... Roubaram os diamantes dele, galera. Alguém roubou os diamantes dele. A placa tava escrito diamante. Ah, não. Não, pera. Na real... Ele caiu duas vezes na trap. Caiu duas vezes na trap, cara. Ah! Que explosão foi essa? O chão inteiro levantou. Que loucura, cara. Olha isso. Nossa, cara. Ele tá brincando de futebol com os blocos. Que bizarro. Tá na vila. Vai abrir a porta e vai pegar o quê? Diamante. Maçã encantada em Enderpeel. Vai comer a maçã. E agora ele vai jogar Enderpeel dentro do cacto. Não. Vai jogar dentro do cacto, Enderpeel. E aí ele conseguiu bugar o jogo. E agora ele tá dentro do cacto. Vindeira. Ah, mas isso daí... É... Dá pra fazer com qualquer bloco, não? Que bug doido, cara. É isso. Você consegue entrar dentro do cacto. Mas eu acho que funciona com qualquer bloco. Ah, ele vai colocar pistão. E aí ele vai colocar... É... Teia de aranha. Colocou duas teias de aranha. E muita areia agora em cima. Ah, botar um monte de areia. Mas muita areia. Muita mesmo. E agora ele vai quebrar uma teia de aranha. E aí... Nossa, todas as areias vão entrar. Cara, eu preciso testar isso. Vamos testar esse negócio. Primeiro ele coloca um pistão. Na frente do pistão ele coloca duas teias de aranha. E aí em cima é só fazer uma mega torre de areia. Torre feita. Agora é só descer. Colocar uma alavanca no pistão. Agora é só quebrar essa teia aqui. Que as areias vão começar a cair. E agora a gente só... Aperta o pistão? É... Nada aconteceu. Nada aconteceu. Vamos lá. Segunda tentativa. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Vamos apertar? Ih! Não. Comigo não funcionou. Beleza. Tá pulando que nem doido. E agora vai pegar mais folha de árvore. Tá bom. Pegou folha de árvore. Agora vai pegar madeira. Ahn... E agora? O que ele vai fazer com essa madeira? Vai colocar na crafting table. Vai fazer... Ahn... O quê? Não. Ah, não. O quê? Ele fez uma árvore. No inventário dele. Não é possível. E ele coloca... E é isso. Cara, não tem lógica nenhuma isso. Não tem lógica nenhuma. Ele fez uma muda de árvore usando madeira, cara. Vai abrir o baú. O que tem dentro? Coisas. Várias coisas. Primeiro, um balde de água. Ele vai colocar um balde de água no chão. E um... Ah, eu acho que eu já sei o que ele vai fazer. O caldeirão e o balde de água. Dentro do caldeirão ele vai colocar um... Dentro da água ele vai colocar um blaze. O blaze vai tomar dano. Porque ele tá na água e o blaze... É... Queima... Queima... Queima na água? É... O blaze apaga na água. Sei lá. E aí no caldeirão, que é também água. Você consegue colocar... Eu acho que um enderman também no caldeirão, cara. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, cara. Por que você consegue colocar um enderman e blaze dentro de um caldeirão com água? E eles não tomam dano. Tá mojando que tem que arrumar isso urgente, cara. Tá muito tempo esse bug aí. Próximo. Eita, tá pegando fogo. Vai pegar lava. E agora? O que ele vai fazer com essa lava? Olha essa fogueira, cara. Vai colocar lava dentro do caldeirão? Colocou lava no caldeirão? Não. Não. Ah, não, cara. Não é possível. Nunca é alguma coisa que você acha que vai ser. Ele vai pegar lava. Ele vai colocar água. Ele vai colocar... Agora ele vai colocar no chão? E é isso. É lava mesmo. É lava. É lava. É... Doideira. 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 Vai abrir a porta. Vai abrir uma crafting table e vai colocar osso. E aí vai pegar a bunny meal. Aí com essa bunny meal ele vai fazer... O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo nesse crafting? Ah, não. Cogumelo vermelho. Usando redstone, bunny meal e cogumelo marrom. E agora ele vai conseguir fazer uma árvore de cogumelo. Ah, cara. Não. Não, não. Isso daí não é... Deve ser... Isso daí devia ser proibido. Eu... Eu... Eu voto pra isso ser proibido. Essas coisas... Esses craftings aí deviam ser proibidos. Não é possível. Mas, galera, se vocês gostaram, já sabe. Passa no canal de Chique. Tá aí na descrição. Deixa o like e se inscreve no canal. Eu vou indo até a próxima. E tchau.